Oi gente, boa tarde. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem um novo tipo de amaciante, tá? Olha, aqui eu tenho 300 ml de creme de cabelo, pode ser qualquer tipo, o mais barato que vocês encontrarem, tá? 300 ml, duas xícaras de vinagre, aqui eu vou colocar uma essência, tá? Se vocês quiserem colocar, se não, não precisa. E aqui eu tenho 1 litro de água, tá? Agora eu vou colocar o creme aqui na água e vou mexer bem até ele dissolver, tá? Até se misturar totalmente aqui. Gente, agora já tá bem misturado. Agora eu vou colocar o vinagre, tá? São duas xícaras de vinagre. Só o vinagre sozinho já é ótimo no lugar do amaciante, né? Agora a gente vai mexer bem. Eu vou colocar duas tampinhas de essência, porque eu quero cheirosinho. Se vocês não quiserem, não precisa colocar, mas eu vou colocar, tá? Já coloquei uma, agora eu tô colocando mais uma. E já tá pronto, tá? O legal é vocês deixarem ele descansar pelo menos um dia, tá bom? Pra poder utilizar. Tá ok? Esse aqui é melhor ainda do que o de sabonete. Até por causa do vinagre. Tá? E é super econômico. A única coisa que vocês vão usar, que é um pouquinho mais caro, é o condicionador. Mas tem uns condicionador bem baratinho, de 2 reais, 3 reais. Olha, eu comprei esse pote aqui, dá pra fazer umas 3 vezes, eu paguei 5 reais. Então, aqui eu vou engarrafar. Essa é a consistência. Vocês vão usar a quantidade que eu usaria de um amaciante normal. Uma ou duas tampinhas, normal. Tá ok? Essa foi a dica de hoje. Beijo, espero que gostem. Oi, gente. Então, só pra finalizar, essa aqui foi a quantidade que deu. Tá, ó. Eu vou colocar uma calça aqui de molho. Pra vocês verem a consistência, tá? Então, eu coloquei uma tampinha. Gente, coloca essência, tá? Porque o cheiro de vinagre fica um pouquinho forte. Mas eu super indico, vale muito a pena, na minha opinião. Tá? Então, eu coloquei uma tampinha aqui, 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 eu coloque